Nós escolhemos hoje uma pergunta enviada por vocês nos comentários e envolve um assunto bastante sério. Você conhece o ISIS, o famoso Estado Islâmico? Você tem alguma ideia do que é que esse grupo é capaz de fazer? Pois é, gente. Infelizmente, existe gente louca e criminosa em todos os lugares da Terra. E quando a gente pega um bando de pessoas que tem esse perfil e mistura radicalismo e religião, o bagulho fica muito louco. Pois é, a Copa do Mundo da Rússia, como toda a Copa do Mundo, está sendo super esperada pelos amantes do futebol, que basicamente inclui o Brasil inteiro, né gente? Mas, apesar do ano que vem estar logo aí, tem muita gente que ao invés de estar feliz e empolgado com o evento, simplesmente está com medo, preocupado. E existem motivos para isso? Não são só vocês que nos seguem aqui no canal que querem saber, não. Aparentemente, o mundo inteiro se pergunta hoje, o Estado Islâmico realmente tem um plano de ataque para a Copa do Mundo na Rússia em 2018? Eu sou o Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao Fatos Responde. Por que os humanos... Por que o arco-íris tem sete correntes? Por que o março? Por que o céu é azul? ISIS, para quem ainda não sabe, é a sigla em inglês para o Grupo Terrorista Estado Islâmico. E antes da gente ir direto aqui à nossa questão que envolve a Copa do Mundo e tudo mais, eu vou resumir bem rapidinho quem é o ISIS e o que é que eles querem. Que aí fica bem mais fácil a gente entender essa loucura toda. Seguinte, no ano de 2013, logo após a queda do Saddam Hussein, lembra dele? O Grupo Islâmico surgiu com um dos braços de um antigo grupo radical que é conhecido de todos nós aqui, a Al-Qaeda. No ano seguinte, em 2014, os dois grupos se desentenderam e romperam seus laços e, desde então, o objetivo do ISIS tem sido conquistar territórios no Oriente Médio. Hoje em dia, o Estado Islâmico funciona como um califado, sendo que eles contam com um líder político e religioso chamado Abu Bakr al-Baghdadi, que vai com o seu exército invadindo e dominando áreas e populações. O grupo é radicalista religioso, eles são islâmicos e seguem literalmente e fanaticamente as escrituras islâmicas, o que significa dizer que, para eles, quem não crê nessa religião é pecador e merece morrer. Nos territórios que esses caras dominaram, a opressão é tão grande que as pessoas, os civis, podem simplesmente ser decapitados se forem vistos fumando ou desobedecendo as leis que são extremamente rigorosas. A violência aqui é desmedida e milhares de pessoas já foram torturadas, estupradas ou decapitadas pelas mãos desse grupo. Por serem jihadistas e acharem que precisam espalhar a sua religião, nem que seja na marra, matando ou convertendo quem quer que seja, eles realizam uma série de ações terroristas que servem para chamar a atenção para o grupo e também, segundo a cabeça deles, para punir os pecadores e não seguidores de Alá. E agora que a gente entrou nesse assunto dos atentados, o que eu preciso te dizer é que o Isis busca convencer jovens do mundo inteiro a ir praticar a jihad, que é a imposição da fé islã. Para isso, essas pessoas aceitam facilmente que sacrificarem apenas para levar junto consigo, e em nome de Deus, o maior número de pessoas possíveis. E o Estado Islâmico já foi o responsável por uma série de atentados, como o que aconteceu em Paris, em novembro de 2015. Recentemente, as tensões voltaram a subir mais uma vez, e rumores de que o Isis está planejando novos ataques, dessa vez na Copa do Mundo de 2018, começaram a se espalhar e existe um motivo para isso. Desde o início de outubro de 2017, o Estado Islâmico, através do conhecido porta-voz Wafa Media Foundation, passou a divulgar imagens publicitárias que incitavam jovens islamitas a irem à Copa do Mundo na Rússia e praticar atentados. Além disso, eles ameaçaram o tempo todo a segurança daqueles que têm a intenção de participar do evento. A primeira imagem divulgada mostrava Donald Trump e Vladimir Putin baleados. A imagem fazia uma clara referência às ações que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia estão tomando para livrar cidades e regiões inteiras da Síria e Iraque do domínio desse califado. Só nos últimos meses, mais de 3 mil quilômetros quadrados de territórios foram retirados do domínio do Isis, por conta de ações desses dois governos com a ajuda da Síria e do Irã. Uma segunda imagem divulgada pelo grupo terrorista para ameaçar o evento da Copa do Mundo mostra um jovem vestido com a camisa do Isis segurando uma arma ao lado do slogan da Copa e acompanhado da frase, esperem por nós. Já uma terceira e última imagem divulgada pelo Isis trouxe a imagem do jogador do Barcelona, Lionel Messi, com o olho cheio de sangue e atrás das grades. A frase que acompanha essa imagem diz Você está lutando contra um Estado que não tem a palavra fracasso em seu dicionário. Depois de todos esses avisos, vamos dizer assim, o que nós podemos concluir é que muito provavelmente existe sim algum plano traçado pelo Estado Islâmico e que tem relação com esse grande evento esportivo. Pode ser um blefe? Pode, mas ainda assim se trataria de um plano de terrorismo psicológico com todos os que pretendem ir ou se importam com essa situação. Hoje eu vou ficando por aqui, mas espero o seu comentário aqui embaixo, certinho? Grande abraço pra você e a gente se vê no próximo Fatos Responde. Tchau!